Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos então nesse dia ler o Evangelho que está em Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem e que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras, as palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Muito bem, vemos nesse episódio Jesus que volta à sua cidade natal, volta a Nazaré, onde ali se tinha criado. E como de costume, vai à sinagoga no dia de sábado. E lá, Jesus, então, se levanta, ou seja, para proclamar uma passagem bíblica, né? E dão a ele o livro do profeta Isaías. Quando Jesus, então, abre aquele livro, cai, então, exatamente numa profecia. A profecia sobre a pessoa dele, a pessoa do Messias, né? Ele começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, ele é ungido de Deus, né? Ele é o Messias. Porque Deus o consagrou, né? Com a unção de anunciar a boa nova aos pobres. Ou seja, esses pobres são os pobres em espírito, né? Aqueles que querem, de fato, serem enriquecidos com a graça, com a verdade, com a doutrina de Deus. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Ou seja, que libertação é essa? A libertação do pecado, né? A libertação da morte eterna. A libertação do demônio, né? E, ao mesmo tempo, aos cegos, a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus, então, se senta, né? Todos estão olhando para ele, admirados, né? Vendo aquele homem que cresceu com eles, que todos talvez conheciam. E, ali, estão dizendo aquelas palavras. Jesus vai explicando a eles. E diz, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabasse de ouvir. Jesus proclama claramente, né? Aos seus concidadãos, que ele é o Messias. Todos, então, dão testemunho a seu respeito. Até que alguns começam a se perguntar. Ora, mas esse aí não é o filho de José? Esse aí não é aquele que ajudava José na carpintaria, né? Trabalhava com José. Como é que ele pode falar essas coisas, nos ensinar, né? Começaram, então, a duvidar de nosso Senhor. Pedindo, então, que ele realizasse os prodígios que ele realizou em outros lugares, né? Mas, não porque estavam de coração aberto para receber a fé, mas porque queriam colocar Jesus à prova, né? Porque duvidavam de Jesus, porque diziam, ah, esse é o filho de José. Não pode ser o Messias, né? Não pode, quem é ele, né? Quem é ele para dizer essas coisas, né? Quero ver ele realizar os grandes milagres aqui na frente de nós. Então, Jesus começa a dizer para eles que, de fato, muitos, como ele cita, na época de Elias, muitas viúvas que viviam em Sarepta, na Sidônia, né? Ou seja, também passaram fome naquela época, mas só a esta viúva que Elias a apareceu e a atendeu. E assim, também, muitos leprosos também tinham essa doença. E, então, no tempo do profeta Eliseu, ou seja, somente o Namã, o Sírio, foi curado. Jesus não realiza, então, os milagres que eles queriam. Então, eles ficam furiosos e tentam matar Jesus, tentando lançá-lo de um precipício. Agora, imagine, né? Seus próprios concidadãos, né? Aqueles que viveram com ele. Jesus, então, sai no meio deles, né? Uma forma, seja, majestática, seja, sai no meio deles. O que tiramos dessa palavra? Bem, poderíamos pensar que o cristianismo, né? Viver a fé, primeiro, não pode ser uma fé vivida em busca de milagres, né? Como se, de fato, eu colocasse Deus à prova para, então, acreditar no seu amor, acreditar nas suas palavras, acreditar, de fato, naquilo que ele mesmo é, né? Mas não. ou seja, basta que nós deixemos, de fato, com que a palavra de Deus penetre o nosso coração. E se tivermos boa disposição para ouvir essa palavra, o milagre só irá colaborar para que cresçamos ainda mais na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mas como, e quando nós nos deixamos levar pelo fechamento, né? Da palavra de Deus em nós, não nos abrimos a palavra de Deus, aquilo que Cristo, de fato, quer nos falar, mesmo que vejamos prodígios, mesmo que vejamos grandes realizações, de fato, isso não nos tocará. Jesus poderia ter realizado milagres na frente dos seus concidadãos, mas eles não iriam acreditar, eles não iriam se abrir à fé. Por isso, Jesus diz que um profeta não é bem-vindo em sua pátria. E que, de fato, nós possamos estar sempre abertos, abertos à palavra de nosso Senhor. E que não sejamos aqueles que vão em busca de milagres. Deus tem que realizar aquele milagre na minha vida. Não. Ou seja, Ele sabe o que é melhor para nós. Se for o melhor para a nossa salvação, Ele realizará. Mas o que, de fato, precisamos é estar abertos à palavra de Deus. Estar abertos a Cristo na nossa vida. E queremos, assim, fazer a vontade dEle na nossa vida. Nós os damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de meditação. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. e Gor Sau Jesus Cristo,